Alguma coisa? Oi, Sônia, se pá, passa todo mundo lá, pô, não dá a ver ou não. Nossa, o Altagrand do Conor tá melhor do que o da Ira, velho. Tá melhor. Quero que eu sou a sua, quero que eu sou a sua. Tá bom, bom. Oi, Dimas, tudo bom? Oi, tudo bom? Aluno. Nossa, a polícia! Tô bem, com a minha sua cortada, vai, mão pra casa. Se ele vira e proteger, o Lema tem que... Nossa, viciaram em viver. Bora, gente, não pode sequestrar amigo, manchou a cena. Meu Deus do céu. Eu vou estrelar aquele filme Esqueceram de mim 3. Opa, isso aí, ó. É a Coreia, caralho. Ah, esse aqui é essa bremoinha. Eu vou pegar uma má de foda. Ih, começou, caralho. Mano. Tchau. E aí Obrigado.